E hoje a resenha é de milhões, três pré-shampoos, de milhões, mas que valem na verdade menos de 30 reais. Então se você já gosta desse vídeo, se inscreve, deixa o like, compartilha, me sigam lá no Instagram, na Jussantana Dicas e bora lá pra mais um vídeo aqui hoje sobre pré-poo. Esse é o número 1 que eu vou falar dos três pré-shampoos da Dabelly Hair Intense, tá? E vai ter dois e o três com outros pré-poo também, inclusive com o lançamento aí de pré-shampoo pra vocês. O número 1 que eu usei que é o pré-shampoo de abacate nutritivo, que é esse aqui, óleo em creme, tá? Ele pode ser usado então como pré-shampoo, que é antes do shampoo me descer os fios apenas com água, aplicar no comprimento e pontas, deixar agir por 5 minutos, enxaguar e prosseguir com o seu ritual de lavar e condicionar. Como uma equitação, com os cabelos secos e sujos, aplicar no comprimento e pontas, deixar agir por no mínimo 30 minutos. Para uma ação mais potente, pode deixar agir a noite toda e depois fazer seu ritual de lavar e condicionar. Levin, com os cabelos úmidos, aplicar a quantidade certa nas mãos, espalhar nos cabelos e pentear como de costume. Ele tem manteiga de abacate, tá? Então tem manteiga de abacate e blend de óleos. A manteiga de abacate é rica em vitamina E, repõe os lipídios e combate ao ressecamento. Eu amo coisas com abacate para o meu cabelo. Blend de óleos tem argã, abacate, macadamia, girassol e linhaça, que é uma combinação perfeita, que protege, nutre com leveza da abelha e previne as pontas duplas, tá? É branco, tá, gente? Não é verde por causa do abacate, então é assim, branquinho. Tem um cheirinho bem pouco de abacate, tá, gente? Não cheira muito abacate, se tá espalhando as mãos assim, tá? E aplicar, combinado? Então ele é multifuncional, porque pode usar como pré-shampoo, meditação e levin. Ação prolongada para cabelos alinhados, leves e com brilho. 190 ml, custa aí de 20 a 22 reais, tá? Pra vocês. Produto vegano e não teste em animais. O segundo que eu utilizei é o da Bele Explosão de Bilho, que ele já tem mais funções. Vocês viram que o de abacate só tem três funções. Esse aqui tem seis funções, tá? Então ele pode ser ativador de brilho, pré-shampoo, meditação, levin, que tem filtro voo e termo ativado. Tem pérolas de caviar e vinagre de hibisco. Gosto interessantíssimo, o vinagre de hibisco, além de lindo, né? Maravilhoso. Então vou olhar pra vocês. A pérolas de caviar, bem diferente, né? É conhecida como caviar verde, é uma alga marinha vegana, valorizada pelo seu alto poder nutritivo, rico em proteínas vegetais e vitaminas, repõe aminoácidos e reconstrói os fios. O vinagre de hibisco é um precioso vinagre que possui antioxidantes naturais, que aliado às suas propriedades, acidificantes, equilibra o pH e selas cutículas. A superfície do fio é revitalizada e alinhada, para revelar um verdadeiro brilho espelhado. Zero parabéns nos olhos e mineral. Ideal para a etapa de reconstrução do cronograma do capilar. Então essa seria de nutrição e essa que diz que é pra reconstrução. Então o pré-shampoo já li nesse daqui pra vocês e levin também. Vou ler o que tem de diferente, o meditação também já li. Filtro V é pra aplicar antes de expor o cabelo ao sol, praia, piscina, e reaplicar quando mergulhar ou sempre que achar necessário, quando você estiver exposto ao sol, aí tomando seu banhozinho, que eu curti na praia, na cachoeira, na piscina. E o termo ativado, ele possui proteção térmica, que facilita a escovação e protege os fios antes das fontes de calor, como chapinha, secador, babyliss, escova alisadora. Aplique antes de fazer escova ou usar ferramentas de calor, como secador, ridal, difusor e chapinha, tá? Não testado em animais, produto vegano também. Essa maravilha. E o último, gente, que é um recém-lançamento, é o Coco Poderoso Adabelle, que tem manteiga de coco, leite de coco e água de coco, tá? Esse aqui tem cinco coisas. Ele tem pré-shampoo, mequitação, protetor térmico, levin, que eu já li, que vocês já sabem, e máscara intensiva também. Então, como máscara intensiva aqui fala que após lavar os cabelos com o shampoo, aplicar uma quantidade suficiente para enluvar completamente os fios, massagear em direção às pontas, pentear delicamente com os dedos, ou com pente de dente largo, deixar agir por três minutinhos, tá? E enxaguar bem. Se preferir um cabelo mais potente, use com a touca cinco minutos, tá? Vou mostrar pra vocês a consistência desse, ó. Gente, tem um cheiro de coco, parece uma manteiga de coco mesmo, tá? Eu usei já como todas as funções, porque eu não sou besta. Gostei bastante dele também, tá? Aqui fala que ele é o ideal para entrar para ter hidratação com nutrição. Eu senti uma hidronutrição mesmo no meu cabelo. Gostei muito como máscara. Esse aqui também custa de 20 a 23 reais, e esse aqui estava 25. Porque esse lançamento acho que é mais caro, tá? Pra vocês. Então, vamos falar agora do complexo hidronutritivo dele, os três que ele tem aqui. A manteiga de coco, que é altíssimo poder no mectante, sua propriedade desemoliente, proporciona uma nutrição tão profunda para reparar até os fios mais ressecados. O leite de coco é rico em proteínas, vitaminas e ácidos graxos, que tem alto poder hidratante nutritivo e protetor para uma hidratação nutritiva dos sonhos sem pesar nos fios. Água de coco, sua alta concentração de açúcares, aminoácidos e sais minerais hidratam e protegem a fibra capilar contra a perda de nutrientes essenciais para a vitalidade dos fios, tá? Então, gente, também é vegano, não teste em animais, tá? É uma hidronutrição dos sonhos, que é um tratamento multifuncional e dispensar qualquer cabelo desidratado e sensibilizado. Então, Ju, qual dos três, se eu fosse comprar primeiro, você mais gostou? Gente, para um cabelo que precise mais, 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 assim, de nutrição, para fazer um bom pré-shampoo, cabelo muito espigado, ressecado, esse aqui. Para fortalecer, por causa aqui do vinagre de hibisco, e aqui também já ter proteção térmica, se você precisa, que é o cabelo brilhoso, esse aqui. Se você quer já como máscara também, tá? Essa pegada nutritiva também, protetor térmico, esse daqui. Os meus preferidos, assim, em ordem, seriam, em primeiro lugar, o de abacate, segundo, o de coco e terceiro, o explosão de brilho. Mas é por causa da necessidade do meu cabelo, que eu senti no dia utilizando, tá? Mas, se você puder investir aí no trio poderoso de pré-shampoo, protetor térmico, uma equitação, máscara, ativador de brilho, levin, com filtro de V e tudo mais, já pega logo os três pré-shampus de milhões. Usem e abuse dessas belezuras nos seus cabelos e depois me contem. Super beijo, até o próximo vídeo.